Hoje você é a única mulher sem instrutora de voo na Academia da Aeronáutica, né? O que isso significa pra você? Ah, pra mim é normal, assim, né? Ano passado eu cheguei, tinha a tenente Juliana já, e aí foi bom ter uma tenente aqui pra me receber, pra trocar uma ideia, né, de como que é dar a instrução. Mas não muda o fato de ser mulher ou de ser homem, né? Se não tivesse a tenente Juliana, iam ter vários outros companheiros aí que iam me orientar em relação a dar a instrução para os cadetes que estão começando agora. Aí, ano passado ela foi transferida, né, no finalzinho do ano, e esse ano eu tô sozinha aqui como mulher, né, mas tem vários instrutores homens que a gente interage normalmente, tudo igual. Como é que você vê hoje a atuação das mulheres nas forças armadas? Você acha que existe alguma resistência? Ou você acha que já é algo mais igualitário? Não, o pessoal já é comum, né, já é bem normal. Às vezes as aviadoras somos poucas ainda, não somos tantas, mas mulher na força aérea tem bastante. Então, todo mundo já sabe interagir, já é normal, né, não tem nenhum, nada estranho por estar trabalhando com mulher. E ali no nosso esquadrão, a gente também, na academia, né, que são os quatro anos de formação, a gente convivendo com os nossos colegas ali, quando a gente vai para o esquadrão, né, trabalhar, todo mundo já está acostumado com a gente, o mesmo pessoal que estudou com a gente, a gente encontra depois, o pessoal que era alguns anos mais antigo, né, que chegaram na academia antes, teve contato com a gente, então quando a gente se forma e vai para esses esquadrões, encontra esse pessoal, todo mundo já teve esse contato. E aí a gente acaba reencontrando os colegas que formam na academia. Então, é bem normal, assim, não tem nada de diferente o fato de ser mulher. E o que você acha que as oficiais brasileiras podem comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Ah, é uma gratificação, né, é uma coisa, o fato da mulher ter chegado onde ela está hoje, tudo isso eu acho que é um orgulho para toda mulher, né, não somente para as oficiais da FAB, eu acho que para toda mulher que tem uma, que está trabalhando, que está conquistando o seu lugar aí no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa sociedade. Então, para mim, é uma satisfação pessoal muito grande, né, estar aqui na Força Aérea, profissão que eu escolhi. E aí, estou feliz, eu acho que todos nós que estamos na Força Aérea, a gente tem um orgulho muito grande, sim. Mas esse Dia Internacional da Mulher é para todas nós, né, comemorarmos. Música